Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui nesta aula. Nós vamos aplicar materiais na prática. Essa daqui é a cena final aqui do nosso curso, como você sabe. Tem esse esquema de cores que eu optei por utilizar. Se você quiser, você pode usar outro esquema de cores, outras texturas. Tá joia? Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui para o meu projeto. Esse aqui é o meu projeto. Eu tenho o cavalete de pintura aqui do lado esquerdo, eu tenho o sofá, tenho aqui as almofadas. Como incentivei para vocês em algumas aulas anteriores, incentivei vocês a modelar os objetos e posicionar da maneira que você quiser. Então, essa cena necessariamente não precisa estar do jeito que está aqui. Beleza? Caso você não tenha uma cena, você está assistindo a essa aula simplesmente para ver o processo e quiser acompanhar, você pode baixar aí no link essa cena completa para você acompanhar aqui. Então, vamos lá, pessoal. Na última aula, eu falei aqui sobre a aba shading, onde tem a configuração dos materiais. Então, quando eu clico aqui em New, eu consigo adicionar o material e selecionar uma cor e visualizar como está a cor do meu objeto aqui no modo material. Daniel, certo. Mas, Daniel, e se eu quiser fazer isso no modo layout? Pode? Pode sim. Você vem aqui em layout e aqui do lado direito, como eu disse na aula anterior, tem organizado de maneira vertical as opções que estão conectadas aqui no shader editor. Então, o que acontece? Eu posso selecionar a mesa. Eu quero que ela tenha uma madeira clara. Uma madeira clara. E vou renomear esse material para madeira clara. Digito aqui, madeira, underline, clara. Com esse nome, eu consigo identificar a que material estou me referindo. Por quê? Eu vou colocar... Deixa eu colocar um pouquinho mais claro aqui. Eu vou colocar esse mesmo material aqui na estante. Mas, Daniel, não estou conseguindo visualizar as cores. Eu tenho que ir no modo shading? Não necessariamente. Lembra aqui dos shading modes? Você vem aqui e coloca no modo material que vai ficar igualzinho aqui da aba shading. Ah, mas eu quero que também fique sem o grid atrás. Você pode vir aqui nos overlays, desativar o floor, desativar o x e o y. Beleza? Mas, fica a seu critério. Eu prefiro deixar aqui mostrando. Mas, e quanto a esse fundo aqui desfocado? É que o modo material, pessoal, ele meio que gera um ambiente, que são ambientes padrões, para gerar uma iluminação básica para você visualizar a forma com as texturas e materiais. Então, se você quiser visualizar esse fundo aqui, você vem aqui no layout. No modo material, vai ter aqui, World Opacity, que é a opacidade do mundo. Você aumenta, você consegue visualizar ele. E aqui tem o blur. Você consegue visualizar qual que é o ambiente que está gerando a iluminação base aqui da minha cena. Eu, pessoalmente, posso deixar desativado aqui para a nossa situação. Não faz tanta diferença assim. Mas, é importante você saber que tem a opção ali. Legal. Agora, a minha estante, ela terá a mesma cor, o mesmo material, a mesma textura aqui da minha mesa. Seleciono minha estante. Venho aqui no seletor de materiais. E clico aqui no material. Por isso que é importante você renomear o material adequadamente. Eu quero que minha prateleira também tenha a mesma cor. Venho aqui. Coloco madeira clara. Agora, toda vez que eu mudo a cor de 1, um parâmetro de Roughness ou Metallic, enfim. Vai mudar de todos ao mesmo tempo. Então, é uma maneira de você deixar um padrão na cena. Agora, eu vou adicionar o material aqui no chão. Eu vou selecionar o meu chão. Vou clicar em New. E vou chamar esse material aqui de piso underline. Na verdade, não. Vou chamar isso aqui de material underline branco. Como é assim, Daniel? Se quer o chão branco? Não. Perceba que aqui na borda do meu projeto é branco. E a parte superior aqui é uma textura de madeira. Então, eu já criei um material branco que vai ser aqui da lateral. E a parte de cima? Você adiciona um novo slot de material. Vai chamar esse material aqui de piso. Underline de madeira. Certo? Entro no modo de edição. Seleciona qual vai ser a face que vai ser atribuída o material piso de madeira. Clica aqui no piso de madeira. E clica em Assign. Pronto. Assimilei. Agora, posso voltar para o Object Mode. Ou ficar no Edit. Tanto faz. E quando eu mudo a cor aqui. Veja só. Ele muda a cor só ali da parte de baixo. Vou deixar aqui uma cor meio beige. Meio clarinha. Só para ter uma orientação da cor de como vai ser a textura. Então, pessoal. De maneira básica. É assim que você adiciona materiais. Ah, quero adicionar agora o material aqui na minha lixeira. Vem aqui. Vai ser um material cromado. Chama aqui de cromado. E vou deixar aqui próximo da cor que eu quero. Uma cor meio acinzentada. Está vendo? É uma cor cromada. Então, você vai adicionando isso em cada um dos materiais. Aqui fica o exercício. Então, você vai montar todo o esquema de cor. Mexa apenas no Base Color. Que depois, na próxima aula, nós vamos aprender a lidar com as outras informações aqui que nós temos no shader principal. No Principle Shader. Acho que é assim que se pronuncia. Mas, enfim. É só retomando. Vai adicionar um novo slot. Clica aqui. Vou chamar isso aqui de moldura. Moldura Underline Preta. E agora, a parte de dentro vai ser uma textura. Que vai ser o quadro. Clico aqui no Mais. Vou chamar aqui de Imagem 1. Imagem 1. Entro no modo de edição. Clica no Edit Mode. Seleciono a parte de dentro. Coloco aqui. Assign. Agora, posso mexer aqui na moldura preta. Ele vai mexer só na borda. E a parte de dentro vai ser aqui o que está no slot 2. Então, é isso pessoal. Faça a aplicação do materiais em todos os objetos aqui da cena. Renomeie de uma maneira intuitiva. Para facilitar o processo lá na frente de criação do render. E se você quiser, lá no livro tem as referências dos códigos de cores. Que eu utilizei para aplicar os materiais aqui nessa cena. Está certo que nós vamos colocar texturas depois. Porém, você aplicando as cores aqui no modo material aqui de início. Você consegue ter uma noção de como vai ficar a composição das cores e tudo mais. Para quem não sabe. Esses códigos ao qual me refiro. É quando você clica aqui na cor. Vai ter a opção aqui. RGB, HSV e X. É hexadecimal. Toda cor tem um código. Que você pode copiar, colar e colocar em outros programas. Esse código funciona no Photoshop, no Gimp. Então, você copia o código e cola aqui. E terminando a cena. No meu caso aqui. Ela ficou desta maneira. Que eu apliquei do mesmo jeito que está lá no livro. Mas lembre. Não é necessário deixar igual. Você tem liberdade criativa para selecionar suas próprias cores. Então, é isso pessoal. Até a próxima aula. Tchau. Tchau. Obrigado.